Fala aí pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo do canal Alucinatos Games, dessa vez trazer pra vocês aí mais um PS3 tunado que já foi enviado pra nosso cliente, né? Com o tema The Last of Us. Vou mostrar pra vocês aí como ficou o tema, o papel de parede ali do videogame, como ficou aí relacionado ao The Last of Us também, né? Vou mostrar pra vocês aí os jogos. Esse cliente quis alguns jogos de PS2 e também jogos de PS3. Vou mostrar pra vocês aí toda a lista de PS2, toda a lista de PS3 e no final do vídeo vou colocar também, mostrar um gameplay aí do jogo. Na descrição do vídeo aqui eu vou deixar tudo relacionado ao PS3 tunado e outros videogames que eu vendo aqui no canal também. Então dessa forma assim fica os jogos de PS2 padronizado, né? Eu faço tudo aí no Photoshop, tanto essa plaquinha que aparece o nome do jogo dentro, quanto o fundo e as capas 3D ali do lado, pra ficar padronizado, né? Então fica bem organizado, fica bem bonito padronizado dessa forma. Lembrando que a lista de jogos é a escolha do cliente, tanto jogos de PS2 quanto PS1 e também PS3. Então vou mostrar pra vocês a lista toda aqui. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda pra caramba, ativa o sininho de notificações também. No final desse vídeo vou deixar uma propaganda mostrando os outros videogames que eu vendo. E sempre tô trazendo vídeos novos aí, postando os temas que o pessoal tem pedido, o tipo de videogame, né? Então sempre tem novidade no canal, então se inscreva aí pra ficar por dentro de tudo. Vou tá mostrando pra vocês aí o resto dos jogos de PS2, os jogos de PS3 e no final uma gameplay aí, gravada diretamente do PS3. Beleza? Então confira o vídeo aí e até o próximo. Aquele abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Onde você arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. Boa noite, garotinha. Boa noite, garotinha. Olá. O que foi isso? Ah, droga. Esqueci de dar isso a ele. E aí, vai? Vai. 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 Papai? Você está aqui? Onde é que você está? Recebemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção mostram sinais de agressão e... Todo mundo tem que sair daqui agora. Tem um vazamento de cais. Tem uma confusão acontecendo aqui. O que foi isso? Meu Deus. Pai? O que está acontecendo? O telefone dele. Oito chamadas perdidas Onde é que você tá? Me liga Tô indo Tchau Aí tá você Sarah, você tá bem? Tá Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas Fique aí atrás Pai, você tá me assustando O que tá acontecendo? São os Cooper Tem uma coisa errada com eles Acho que estão doentes Como assim doente? Nossa Jimmy! Pai! Vem cá 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 Jimmy, estou avisando Ai meu Deus Vamos, vamos Você atirou nele Sarah Vi ele hoje de manhã Tem uma coisa ruim acontecendo Temos que sair daqui Tá me entendendo? Tá Tome, vamos Tudo bem Tudo bem Tudo bem Também tem o Nostalp 2600 Que é o multijogos que eu vendo Com mais de 6 mil jogos Vários sistemas Mostra na roletinha aí Da forma que tá aí no vídeo O PS2 tunado também Com 150 jogos HD interno de 500GB Os jogos também A escolha do cliente Também o Nintendo Wii tunado Com jogos de Wii, Gamecube E também jogos de Retro Mais de 5 mil jogos Também o Nostalbook Que é o sistema do Nostalp 2600 Dentro do notebook Eu também pego o notebook de cliente Pra colocar o sistema Caso você tenha um Só entrar em contato Todas as informações Na descrição do vídeo Também vendo O pendrive de 64GB Ou 32GB Memory card com OPL Pra rodar no PS2 Roda tanto no PS2 Slim Quanto no PS2 FAT Também vendo aqui no canal PS Vita tunado Com jogos aí de PS Vita PSP, PS1 Emuladores Vários jogos também Então se não é inscrito no canal Se inscreva Deixa aquele like aí Que ajuda pra caramba Ative o sininho de notificações Também pra ficar por dentro Das novidades E é isso Até o próximo vídeo Aquele abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho